Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aí, e eu vos apresento o Cesar 3, esse jogo magnífico de simulador de prefeito, onde você constrói e administra a sua cidade. Ele é um jogo de estratégia em tempo real que lembra bastante Sin City. Na verdade, na verdade, ele é um Sin City da vida, só que se passa na Roma Antiga. Legal? Tirando o próprio Sin City que eu acabei de mencionar, essa é a minha primeira experiência com um jogo desse tipo, dessa qualidade, sabe? E esse jogo tem muitas coisas que me impressionaram, sério mesmo? Vocês querem exemplos? Um exemplo, os cidadões têm nome e sobrenome. Os deuses, você pode interagir com os deuses, você pode agradar eles ou deixar eles furiosos, bravos, com sangue no olho por você. E essa relação pode tanto te trazer benefícios quanto maldições, o que não é muito legal, dependendo do deus e dependendo da missão. Você tem um patrão, no caso, né? Seria o César. Se você tem que agradar o César, pra que ele mantenha você ali no cargo e tudo mais, quando ele pedir alguma coisa, exigir alguma coisa de você, você tem que pagar pra ele. Um patrão, literalmente. Você tem conselheiros. Se você não sabe o que fazer, você pode correr nos conselheiros que eles vão ter sempre uma dica. E não é um ou dois ou três. São vários. Cada um, em uma especialidade, você ainda tem um conselheiro-chefe, que resume tudo pra você. Você pode abrir comércios, rotas comerciais com outras cidades. E dependendo da rota comercial, ela vai ser marinha, ultramarinha, né? Ou ela vai ser por terra. E aí, dependendo da missão, eles vão te avisar. Ah, você precisa de um cais. Ou então, ah, você tem que construir o armazém. Senão, não vai ter como eles pegarem, comprarem a sua mercadoria. Mas isso ajuda bastante. Se você começar uma nova cidade, isso fica como dica, procura estabelecer as suas fábricas, as suas matérias-primas. E faz o armazém. Ajuda bastante. Abre a rota comercial e aí já começa a lucrar desde o começo. Dentro das possibilidades, esse jogo é historicamente fiel. Ou seja, pra quem curte história, como eu, vai gostar bastante. A partir do momento que você termina o tutorial, você tem dois caminhos. Esse tutorial, no caso, ele termina na missão 3. Aí, a partir dessa missão 3, você tem dois caminhos. Que seria uma província pacífica, onde toda a sua arte de administração vai ser testada. Ao limite mesmo. Você vai ter que entender bem o terreno, construir estrategicamente, fazer o tudo possível pra evoluir aquela cidade. Ou se você tem essa habilidade de administrar a cidade e um exército, você pode ir pra província perigosa. Onde você vai ter que recrutar os seus soldados, manter um exército, tomar cuidado com as invasões e administrar a cidade. Eu deixei de gravar vídeo porque eu tava muito viciado nesse jogo, sério. Ele é muito viciante e eu gostei demais. Foi um pouquinho mais de uma semana aí que eu deixei de gravar, né? Mas eu vou voltar a gravar. Esse jogo já entrou na lista. Tenho que trazer esse jogo pra vocês. E é isso aí. Se você curtiu essa análise, já vai deixando o like aí. Tem o link na descrição. Faça lá, dá uma olhada. O jogo praticamente todo, todo, tá traduzido. Dublado também. Olha aí, que legal. Tá dublado em português, pô. Tem que deixar o like aí. Eu acho que a única coisa que não tá traduzida nesse jogo, no momento, é as falas dos comerciantes. Mas fora isso, cara, tá tudo muito bem traduzido. Em termos de tradução, uma das melhores que eu já vi na minha vida. Tem que agradecer a galera que fez essa tradução. Tá de parabéns. E por último, fica de olho aí no canal que eu não desanimei. Eu só viciei nesse jogo aí, mas tudo bem. Dê like, compartilhe, se inscreva no canal. Comenta aí se você já jogou, se pretende jogar, se gostou. O que mais que eu posso falar aqui? Resete esse game. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.